Mas eu tento ser engraçado, porque a vida é muito boa, de se viver. No dia 30 de abril eu tive um infarto. Eu operei no dia 16, um infarto, e depois eu tive um AVC. Comecei aqui, foi quando? Não lembro. Eu tenho dois meses, mais ou menos, dois meses, no primeiro dia. Foi muito gostoso. Me emocionei muito. E tenho ficado de pé a primeira vez. E vi a alegria da Milena, quando ela viu que eu fico em pé e já era uma recuperação de casa. Porque eu já estava sem ficar em pé há muito tempo. E aí eu fiquei muito emocionado, quando eu fiquei em pé, que eu vi que eu podia fazer as coisas que eu queria fazer, não conseguia fazer. Eu me sinto feliz em saber que as pessoas estão, não só eu, mas as pessoas estão tendo condições de recuperação. De melhorar a sua qualidade de vida. E você vê que as pessoas estão em pé na tua recuperação. Aonde você é dependente, você é independente de tudo. E de repente você toma uma dependente e isso te deixa nervoso, te deixa de muito para baixo. Aí você vê as pessoas se empenhando na tua melhora. Você vê no sorriso das pessoas a alegria. Então isso aqui é um incentivo muito grande. Vê a alegria das pessoas quando a gente se desenvolve. Vou continuar sorrindo e fazendo as pessoas sorrirem. Isso é muito bom ver as pessoas. Isso foi isso. Amém.